Obrigada, presidente Antônio Carlos Varadales, que preside esta sessão, marcada antecipadamente por conta do feriado de Páscoa que teremos. Estamos aqui fazendo e cumprindo com o nosso dever, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Aqui a gente tem, na expressão do senador Ricardo Ferraço, o trato das questões semelhantes, mas com pesos diferentes. Força de expressão. Força de expressão foi a forma como, eufemisticamente e retoricamente, uma senadora descreveu aquela ameaça que Wagner Freitas, presidente da CUT, dentro do Palácio do Planalto, ameaçou pegarem armas para enfrentar os adversários do presidente Lula. Força de expressão. Ele que justificou aqui o senador. Ele que justificou dizendo que não era a intenção. Tem uma oradora na tribuna, senadora Andressa. Força de expressão foi aí quando a presidente do partido, uma senadora da República, autoridade portanto, disse que se o ex-presidente fosse preso, haveria morte, muita morte. Força de expressão foi quando outro senador do mesmo partido falou em desobediência civil. Tudo isso é apenas força de expressão. Então, nós estamos tratando, nós estamos tratando, nós estamos tratando, mas eu queria uma parte, a senadora, a senadora, essa semana, incitou a ordem da palavra neste momento. Na hora certa, senadora, eu queria muito, queria muito essa oportunidade, a vossa excelência, porque a vossa excelência tem que se explicar para o país com o que aconteceu essa semana. Não, quem tem que explicar para o país, senadora, gostaria de ser oradora de uma parte. Eu terei o maior prazer. Uma coisa, senador Lindeberg, a senadora Anamélia concedeu a parte. Um caso no Rio Grande do Sul, em que o trabalhador rural foi chicoteado em que o trabalhador foi chicoteado em que o trabalhador foi chicoteado dos seus problemas. Vossa excelência disse apirar ovos, levantar o reino, senador. Não me torne bode expiatório dos problemas do seu partido e do seu presidente da República. Não me torne, não me torne, porque isso é indigno da inteligência dos senhores. Não me torne bode expiatório de uma coisa que também falso a verdade, a senadora que o antecedeu, dizendo que eu falei numa cerimônia pública. Não, foi numa cerimônia reservada ao meu partido, o Partido Progressista, onde o clima partidário sobrepõe-se, às vezes, à paixão, está a paixão envolvida. Então, por favor, poupem-me, poupem-me, poupem-me a paciência dos brasileiros que cansaram, cansaram de ouvir essa expressão, é o golpe. Os golpistas... Vossa excelência vai me dar uma parte? Não, não vou lhe conceder uma parte, não vou lhe conceder uma parte, não vou lhe conceder uma parte, enquanto eu não terminar de falar. Eu quero dizer, senadores, que aqui também, repete-se todo dia do golpe, golpe, quem deu foram os senhores que tiraram o dinheiro, tem que explicar a roubalheira na Petrobras, tem que explicar a Lava Jato, nenhuma palavra sobre as ameaças que o ministro Luiz Fachin sofreu, e ele próprio denunciou, nenhuma palavra, nenhuma solidariedade às ameaças que são muito graves, porque é uma ameaça a um homem, a um ministro da Suprema Corte, ameaçado por quê? Pelas decisões que está tomando? Que país é esse? Que democracia é essa? Cobrar de uma senadora que falou numa convenção do partido? Traduzam o que eu falei, e se isso é incitação à violência, me desculpe, mas me poupe. Aquilo que foi dito agora, força de expressão, força de expressão, foi isso, força de expressão. Então eu sou julgada para ser bode expiatório deles, mas não serei. Estou sendo julgada pelos eleitores do Rio Grande do Sul, pela sociedade brasileira que acompanha o meu desempenho nesta Casa, desde que cheguei aqui em 2011 e que tenho cuidado de gastar com muita parcimônia o recurso que nós temos à disposição. Por isso votei a favor do controle de gastos. Não tivesse sido isso a responsabilidade por conceder o aparte, cabe ao orador que está na tribuna, senhor senador Lidberg Farias. Quando eu permitir o aparte, eu o farei, senador. Tenha paciência, tenha paciência. Por favor, por favor, gentilmente lhe peço, tenha paciência. Senadores, o nosso regimento... Eu estou usando apenas o regimento. O nosso regimento... Estou usando o regimento. Vossa Excelência não pode interromper o orador na tribuna. Aqui está no regimento. A recusa de permissão para a parteira será sempre compreendida em caráter geral. A índia que é proferido em relação a um só senador e o aparte proferido sem permissão do orador não será publicado. Veja que o regimento protege quem está na tribuna. Obrigado, senador. Vossa Excelência, aguarde um pouco, porque aqui nós estamos presidindo uma sessão onde os senadores têm todo o direito de falar. Agora, o aparte só é concedido não pela presidência, só pode ser concedido por quem está na tribuna. Como Sua Excelência não concede o aparte, Vossa Excelência tem o direito de falar, já está escrito aqui. Daqui a 20 minutos, Vossa Excelência, 10 minutos, Vossa Excelência terá todo o tempo necessário para rebater o que foi dito aqui na tribuna. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Muito obrigada, presidente... Vossa Excelência tem a palavra garantida, como eu vou garantir, do senador Lilleberg. Eu agradeço, Vossa Excelência, porque usou comigo, senador, a mesma anteriormente que eu ia fazer uma parte e Vossa Excelência disse que eu tinha o horário previsto para falar. Então, Vossa Excelência usou comigo o mesmo que está usando agora com o senador Lilleberg. É preciso que o regimento seja respeitado e Vossa Excelência o está fazendo exemplarmente. Ontem, aliás, o senador Cássio Cunha Lima fez um comentário e foi censurado, como se não estivesse ali nessa posição que está Vossa Excelência, defendendo a instituição que foi genericamente atacada e acusada por ter votado a favor do impeachment. Então, as palavras do senador Cássio Cunha Lima foram, eu diria, violentamente atacadas por quem não respeita a democracia. O regimento interno do Senado é muito claro. E queria dizer também a todos que a sociedade brasileira está acompanhando, jamais esta senadora, jamais, isso contrariaria todo o meu comportamento. Ao longo do tempo em que fui jornalista, quase 40 anos, 33 numa mesma empresa e que tive apenas em 33 anos como jornalista, um processo, um processo. E nesse processo, como jornalista, eu fui absolvida, porque eu disse uma verdade dura, muito dura. Aqui, quando se fala na questão de golpe, se esquece de tudo que este país pagou e está pagando ainda, vergonhosamente, por ser visto lá fora como um país corrupto. Um país corrupto que jogou dinheiro pelo ralo para financiar projetos inexistentes que hoje estão aí numa verdadeira sucata. O polo naval de Rio Grande, as grandes obras da Copa de 2014, a Petrobras destruída, a Eletrobras apresentando cada dia mais rombos nas suas contas e assim por diante. O dinheiro que foi para a Venezuela que não voltou, o dinheiro que foi para a Bolívia e não voltou, isso o brasileiro que está pagando, espetando no bolso dos brasileiros contribuintes, tudo isso que foi desviado, desviado dos cofres públicos. Cofres públicos quer dizer dinheiro dos contribuintes. Então, nós temos que examinar a situação que estamos vivendo e a forma como foi hostilizado o ex-presidente e sua caravana, exatamente como uma reação daquelas pessoas que estão indignadas com esta crise profunda que está vivendo, que faz com que professores de Rondônia ou do Amazonas não recebam os salários em dias. Por quê? Simplesmente porque este país quebrou, quebrou na mão de quem não soube administrar o país. Simples assim, simples assim. E agora querem me transformar num bode expiatório das suas mazelas. Um bode expiatório. Força de expressão. O Wagner Freitas é força de expressão. A Gleisi Hoffmann, quando diz que é pai que é morte, é força de expressão. Quando o senador Lydberg fala em desobediência civil, é força de expressão. Mas não ouço aqui nenhuma palavra, nenhuma palavra para dizer que é uma ameaça grave à democracia o que foi feito contra o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Pode uma par, senadora Anamélia? Um momento, senadora. Ah, sim. Eu vou terminar aí. Perfeito. Muito obrigada. Nenhuma palavra sobre isso. Então, caros senadores e senadoras, nós temos que ver as coisas como elas são e não como as pessoas querem que sejam vistas. O enfrentamento, quem dividiu a sociedade brasileira, não fui eu. Quem disse nós e eles, nós somos melhores, eles não prestam, eles são caloteiros. Não fui eu que disse isso. E a cada ação há uma reação. E os meus pronunciamentos, eu assumo, o que eu fiz foi dentro de um ambiente de partido político, numa convenção altamente disputada, em que eu precisava, para os meus correligionários, dar recados bem claros do ano que nós íamos viver. Então, eu quero, com toda serenidade aqui, condeno qualquer tipo de violência. Acho que tiros não devem, não podem, não podem ser dados. Em ninguém, nem no meu adversário, nem no meu aliado. Porque a minha régua moral é a mesma, para o adversário e para o meu aliado. Em todos os momentos das decisões aqui desta Casa, eu demonstrei esta coerência. E esta coerência é necessária para o julgamento da sociedade. Porque a minha coligação é com a sociedade gaúcha que me conhece. É com a sociedade brasileira que me conhece. Então, eu não preciso dar explicações para quem quer me transformar, simplesmente, num bode expiatório para os seus problemas, para os seus julgamentos. Então, meus caros telespectadores que acompanham esta sessão, quero agradecer muito, senador Valadares, por fazer prevalecer aqui o regimento interno do Senado Federal. Era o que eu tinha a dizer nesta manhã. Vossa Excelência vai conceder o apatio ou não? Muito obrigada. Obrigada, senador. Vossa Excelência vai conceder? Ou está fugindo? Não, não estou fugindo. Vossa Excelência está fugindo? Não estou fugindo. De um debate franco? Fale, senador. Fale, senador. Então, eu vou falar. Nunca fugir da raia. Então, eu vou falar. Caúcho não foge da raia. Na minha terra, Lagoa Vermelha, o Caúcho não foge da raia. Vossa Excelência já está encerrando. Ela aceitou o apatio. Eu vou dar um minuto para que o senador Lindenberg possa falar. Um minuto é o que? A mesa está dando. Seu presidente, nós estamos, então, poucos no plenário. Vamos promover o debate, presidente. Ela aceitou o apatio, senador Valadares. Somos poucos aqui no plenário. Vamos alongar o debate, senhor. Não tem problema. Eu sou o próximo morador inscrito e eu preciso fazer uma viagem. Então, está bom. Então, eu fico no lugar de Vossa Excelência dirigindo o trabalho. Senador Anamélio, desde a Constituição, nós não temos situações de violências como essa. Uma coisa é a senhora dizer que o presidente da CUT, que eu falei em desobediência civil. Sobre desobediência civil, é importante a senhora ver que desobediência civil é uma manifestação claramente pacífica. Quem começou isso se chama Henry Turo, Gandhi, Martin Luther King. São manifestações pacíficas. O que houve no Rio Grande do Sul, no sul do país, e o que houve na fala de Vossa Excelência é diferente de milícias armadas. Força de expressão, senador. Não, não é força de expressão. Força de expressão, mas para o Wagner é força de expressão, me deu o direito de tratar com a igualdade. Escuta, Vossa Excelência, se alguém se exalta nas palavras, é uma coisa. Eu estou falando agora em tiros contra uma caravana do presidente Lula. A polícia está investigando, senador. Eu estou falando em quebrar o vidro... A polícia está investigando de onde partiu. Deixa eu só falar para vocês. Quebrar o vidro ao lado da presidenta Dilma. Atentados. Isso aqui, essa cena aqui, foi na sexta-feira, em Santa Maria. Um chicote. Isso é o reilho que Vossa Excelência citou. dado nas costas de um trabalhador rural. No sábado, Vossa Excelência, num evento do PP, do PP, Vossa Excelência fala que botou para correr aquele pessoal e fala, atirar ovo, levantar o reilho, levantar o rebenque. O que a senhora quis dizer? O reilho é levantado, o senhor não conhece a Lídia Campeira, não. O reilho é o chicote. O reilho levantado não é bater. O reilho é o chicote. O senhor não conhece a Lídia Campeira, senador. Veja, Vossa Excelência, essa foto circulou na sexta-feira. Isso aqui não são falas agressivas. Eu estou falando de fatos. Vossa Excelência, na verdade, fez incitação ao ódio e à violência. No dia seguinte ao que aconteceu isso, Vossa Excelência disse, levantar o reilho. Eu fico pensando, senador Danabelha, a cabeça escravocrata. Pode ter, na manifestação dos senhores, pode ter facões e a foice. Olhe dizer, senador, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa manifestação dos seus aliados, um soldadinho da Brigada Militar, o Valdeci, estava lá defendendo a paz da manifestação. Sabe o que aconteceu? Uma foice dos manifestantes aliados, o senhor colocou no pescoço e matou o soldado. Senadora Anamélia, 65 trabalhadores rurais sem terras foram assassinados em 2017. Foi assassinado na manifestação. Os camponeses são assassinados. Na Bozes de Medeiros, em Porto Alegre, senador. 65 trabalhadores rurais sem terras foram assassinados em 2017. A senhora não vinha dizer isso. Não sou bode expiatório, senador. A esquerda brasileira tem um verdadeiro compromisso democrático nesse país. O que está acontecendo aqui é diferente. Eu digo, vossa excelência, eu tenho o direito de falar, eu estou escrito. Eu encerro minha fala dizendo que o que vossa excelência fez foi incitar a violência. A senhora é um pouco responsável pelos tiros no ônibus do presidente Lula. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia cegar nisso. Essa é a covardia de quem diz para os outros é a força de expressão. Vossa excelência acha normal uma senadora dizer, apirar ovo, levantar relho. Vossa excelência acha isso razoável? Senador, isso não é tiro. Depois que apedrejaram os ônibus. Essa é a pergunta. Qual é a relação entre ovo e tiro, senador? Pedras, tiro, reino. Vossa excelência sabia das agressões que estavam acontecendo. Eu, sinceramente, esperava a postura de grandeza, vossa excelência, pedindo desculpas. Não force a barra. Se retratar, mas infelizmente não. Vossa excelência é uma dessas. A senadora Gleisi Hoffa não pediu desculpas aqui na pergunta, quando disse, falou em morte. Senadora Gleisi não fez nada. Vai ter morte, vai ter morte.